Grupo Amigos de Verdade, tá todo mundo lá em Olho d'Água das Goiãs ligadinha com a gente, forte abraço macio É disso o pezão que autorizou, 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 já valeu bem É disso o pezão que autorizou, valeu pela sua vez em nome da Prefeitura Municipal de Nova Iorque Aí a C64, já passou a volta, já controlou, pra faixa faz a força, chama na canhota, moedezé aquilo, obrigado Olha aí, valeu bem, vinte e quatro, já vão voltando Toca do Maragão, Giovanni já autorizou, vai no rei, big doc, Giovanni no rei, big doc, já autorizou Vitor Gara vai motor do Melo, desgouro de Prada, o equipe do Parque Regal, o Luz Hermano se apresenta aos 69 da peste agora Para de Vila, Carlos, vai para a faixa, vai Giovanni, chama na mão direito, eita, moedezé aquilo, obrigado Ô, Gerdão, eu, tô paciente de me bater e ver aqui, hein Primeira O Luz Hermano está chegando para a faixa, também está na torcida, não perto não, está ligadinho na Brasília, foi baixo, vai, viu Luiz Carlos vai montando o Perfecto e Santos, o Berkley vai destruindo, vai equipe, Ronald Lima, equipe RD, descendo o Parque Central, no São Luís Vai Luiz Carlos descendo Vai na peste também, chegando a Helio Moraes, que volta na peste, a Helio está voltando para a faixa, você encontra o melhor do Mix a sair Olha a Dona Jéssica Kine e Maria, está no comando, vai Luiz Vai Luiz, Thalio pegou a cadeira do Boi, monta na Milena, passa Thalio, Thalio vai montando o Biltro Gates Olha o show dessa boiada, é o Aras e açaí, a Santa Helena, Castanhão, chama na canhão Olha o Boi, olha o Boi, e tombo levou esse Boi, pegada diferenciada Aí o Vitor, olha a galera, para que bora a galera, balança para mim, catuca, mano, Boi Vitor já volta na peste, vem se apresentando, Vitor já atrizou Aí o Vitor, olha a galera, desce, o Giovanni vai do exterior, vai Vitor, vai Giovanni, vai correu O equipe do Deportado Federal, Jocelino Filho, 93, representa o Parque Alas, Luana, Vitor Lino Freire Vai para a faixa, faz a força, chama na direita, vai Olha o Boi Você vê Clodivã Clodivã que atrizou, Clodivã que atrizou, já vai devido a vez Clodivã, trabalha Luiz Carlos Clodivã montando o Líder Deck, vai Luiz Carlos, montando a faceira 10 O equipe do Léo Boi de Ouro, é o Rancho Boi de Ouro, é Castanhão do Pará, vai para a faixa Clodivã, Desano Olha o Boi Olha o Boi, vai o Bebe Guilto, já volta o Bebe Guilto, Bebe Guilto, pode vir Cinco vão fazendo valer, Cinco já fazendo valer Silvatora, 222, o Betizio, o Pezão, 223, o Julio Brandão, 234 Vai Bebe Guilto trazendo Bebe Guilto vai montando o meu Black, receba a calda do Antônio Filho Equipe do Bebe Guilto, pesca a Bragança do Pará, já se apresenta, vai para as faixas, chama nos dedos da canhota, Bebe Guilto Olha o Boi de Ouro, vai o Coringa, Coringa volta o animal, Rosilho, já volta na peste Vem montando forte o Oniquete, vem montando forte o Oniquete, já utilizou, vai Coringa descendo Coringa e César Lima descendo, já vai Coringa e César Lima já descendo, vai na calda do Boi, vai equipe da Fazenda União Pio 12, equipe do Maranhão vai 221, se apresentando Olha o Boi, vem na pista agora, Silvatora Equipe do Parlamentar, vereador, equipe do meu vereador, Dilson Fernandes Todos os anos, no mês de julho, terceiro final de semana, tradicional vaquejada Do Parque Dilson Filho, centro do Guilherme do Maranhão Silvatora desce, vai marcar na rua, ajudando o 222, para a faixa, chama na canhota, Bebe Guilto Olha o Português, vem chegando para cá, Dilson Fernandes Junio Brandão volta na 2, 3, 4, vem seguindo Junio Brandão, malotando o filho Aí é Dilson, pesando, 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 já vai na calda do Boi, lá dentro pelo César Lima Representa a Parque Aníbal Brandão Equipe que representa a governadora do Nesleiro, e para a faixa, chama na canhota Mais uma que faz valer, sete vão fazendo valer, trinta já estão voltando A dupla que vai na pista, Julio Brandão já utilizou, vai no pedaço, a Julio Brandão Trabalha a Tia Libral, vai a turma do Parque Alassiemi, Lago da Pedra do Maranhão Aí a turma do Tio Cleuto, que convida para Lago da Pedra, a segunda de maio, mais de 160 mil Aí Antônio Filho, é quem volta na pista, Antônio Filho, já pode ver Aí Antônio Filho na pista, se apresentando, vamos Antônio Filho já utilizou, Antônio Filho, autorizou, vem lá dentro pelo Claudinei Antônio Filho, desce lá dentro pelo Claudinei, já se apresenta, vai no boa na vestida Antônio Filho e Claudinei, para aquelas colinas, em cada peço do Pará Joaquim já volta, vem seguida Fez a volta, 2, 3, 5, vai para a faixa Antônio Filho, chama a força da mão direita Boi de Azaquilo Brigai Joaquim já volta na pista, Joaquim já pode vir Joaquim já volta para vir agora, Joaquim já vai descendo, vamos Voltando a Penela, Pedangro, Pochaga, Veículos, Blagança, agora também, Cabanema do Pará Vai Joaquim descendo Olha o Boi, Maravilha, Togá vem chegando agora, Itano Velho, Itano Velho, quer volta na pista Itano Velho, aí a Dublo que volta na pista, Itano Velho, volta junto no Periá, prepara aí Ailton Nunes pra vir chegando pra cá O Itano Velho desce, Montano Jones, vai Montano Jones, Sorreiro Animal Tordilo, recebacado do Júnior Periá, que é seu fiel companheiro Em número do Rancho São Lucas, quilômetro 40, mãe do Rio Do 141, segundo Itano Velho Olha o Itano Velho, vem chegando agora pra Jus do Ceará, que faz a vaquejada em dezembro Mais de 100 mil na premiação, forte abraço, Montone Aí o Ailton Nunes aqui desce, agora já vai do Boi da sua vez Ao seu lado, Djalvani Almeida, deixa o Boi passar, vamos Djalvani pegou a casa do Boi, passa Ailton Nunes, vai montando Stornicat Parque, Joemaria, Lué de Gleos, Alô, Júnior Pinil, prepara o mês de dezembro, 71 mil Olha o Boi, Maravilha, Togá vem chegando pra se apresentar Mais o Carvalho, Wilson Rocha, Taylon, Antônio Filho Pra voltar por Nilce Aelio Moraes, que pegou o retorno, vamos Maurício Cunha, que desce agora, vai montando a Lamitos, Linda, KJG Lá dela pelo Wítero Velho, representa o Rancho São Geraldo, é Paragô Minas Aí a 244, descendo, chama na mão direita, Boi de Azequielo Brigai Parabénsar o trabalho do Estereiro, foi o concedor, vai montando o Maestro O Becley vai do Estereiro, trabalha a dupla, vai a Fazenda Nazaré, Maracassumé Chegou a causa do Boi, já passou a volta do Protetor de Calda Vai pra faixa Aelio Moraes, ele chama na mão direita, Boi de Azequielo Brigai Falei Boi Volta na pista agora, volta Charlie Brown, 252 Regi, já só pra vir o Negão Ribeiro, 261 Luiz Carlos, 271 Jair Osso Rocha, 284 Vai Giovanni nasceando Giovanni já desce, agora vai no pano da sua vez, vai montando o Magno Jet O Giovanni vai de Estereiro Aí a turma do Parque, em Raiarazetor, Cazougue, Padrecistro E a Baitetuba, chama no gelo da canhota Falei Boi Quem vai na próxima rodada é o Neguinho Ribeiro Sei quem começa o Neguinho Neguinho Ribeiro, Maricota, Itano Velho, Coringa, Bebe Hilton, Silva, Torra, Jota Castro, Zé Tampinha Vai começar com o Neguinho Ribeiro Neguinho Ribeiro já desce, parca todo o Marcelo Vai pra faixa, chama na direita o Brigai Vê como é que tá o Neguinho, vê como é que tá o Neguinho Equipe Ronda Lima, Parque Centauro, vem botando o Perfecti Santos Solta o abraço do Topo do Lombardo, tá lá no Animo Brandão Uma companhia na super transmissão, é a disputa final do profissional Aí o Luiz Carlos já desce na ponta do Protetor Passou a volta, controlou pra faixa, chama na canhota Falei Boi Quando Bito vem volta agora pra se apresentar, Jailson Rocha Prepara pra vir subindo pra cá, vai Jailson Rocha desando Vem, passou na contramão, Jailson, tá contramão, Jailson, tá contramão, Jailson Jailson Rocha desce, Jailson Rocha, seu genios Tá ligadinho com a gente na torcida por vocês, Jailson Jailson Rocha e o cavaleiro Laércio abriu Aí Jailson, vai Laércio abriu, o banho rompendo e dificultando O banho passando, o banho rompiu, o dificultou, o paru, insistiu Foi embora Quem vem na pista é o Taylon, o Taylon vem agora Aí o Taylon é que volta, volta o Beclay, volta o Taylon, volta o Beclay Volta Castengal do Pará, já utilizou Taylon já utilizou o Beclay ao seu lado, deixa passar o Beclay, deixa correr o Beclay O Boi correr na posição, vamos Beclay pegou a cadeira do Boi, montando a Milena, passa a Taylon, vai montando a Beautiful Gates Em nome do Aras e açaí, Santa Helena, vai pra faixa, Taylon, chama na canhota Boidezeque, o Beclay Em aproveitamento, a dupla, vem Antônio Filho Antônio Filho quer volta na pista, já utilizou Aí montando a Romana, animal alojado no parque, elas 4x4 Representando, parque Aras Deus é mais bragança do Pará Faz a vaquejada no mês de dezembro, alojé, alô Florian Sampaio fecha com 50 mil Agora Quando o Beclay já vem chegando agora, volta o Nilson Boa, aqui volta na pista, Arneus O que desce aí vai o Nilson Boa, desce no pagão, no poder de retorno É o Boazão, paque o show, Maracá, sumando o Maranhão Faz a sua volta, vai pra faixa, segura, Arneus Agora Aí na pista, Arne Moraes, é quem volta na pista, Arne Moraes Arne Moraes já volta e a gente vai aguardar o resultado do Jair Aí o Arne Moraes já prepara Neguinho, repito, você que começa 0-1, Neguinho Você que começa Neguinho, a 0-1, vai virar na segunda rodada Arne Moraes e Beclay descendo a fazenda, Nazaré, Maracá, sumé 80 gol, passou a volta, vai pra faixa, segura, Arne Moraes Ele força pra mais uma rodada, 15 vão fazendo valeu 15 vão fazendo, nega, Trump manda muito, Arne Moraes Jalebral vem completando a sequência da rodada 10 erraram, 15 fizeram, 10 erraram, 15 fizeram Total de 26, vamos Aí o Rancho Mararu, vai Santarém, Valpará, vai o solteiro do Garrota E volta o Jalebral Jalebral e Júnior Prendão Pra faixa, chama, na canhota, Boi de Azequilo, Brigai E Tombo levou esse Boi É uma 116, estão fazendo, 10 erraram Vamos só guardar o resultado lá da alternativa Bora que bora, bora que bora Aí o duplo aqui, autorizou, vai, vai Aí o Coringa, Coringa já desce, a Fazenda União Comprevendo de Bovinos Fazendo União, Comprevendo de Bovinos Pio doce do Maranhão, Coringa desce no forte Um oniquete, a Boi rompendo Coringa A Coringa, Val César Lima, Val Coringa, Val César Lima O Boi de Fico, Tônio Andu Aí o Bebe Yuta, quem volta na pista agora Bebe Yuta, já pode vir Aí o Bebe Yuta, quem volta na pista, montando o Mil Black Bebe Yuta, montando o Mil Black, autorizou Vai, é ladeado por seu fiel companheiro Bebe Yuta, já desce, ladeado pelo Antônio Filho O Bebe Yuta, pesca Bragança, o Pará Bebe Yuta no Mil Black, o Antônio Filho no roxinho Desfila dupla, chama na canhota O Bebe Yuta, já vem chegando, já se apresenta O Cavaleiro, já está vestindo um atleta da cela Chama na bota Bonés confeccionados e as melhores camisas Da chama na bota, é com o Júnior e Camila Piriar Aí o Silvatora, já desce na casa do Boi Passa a volta, para que deu seu filho Chama na canhota, muito desce aquilo, obrigado Sem aproveitamento, o Silvatora Vem o Jota Castro, Jota Castro, já para vir Aí o Jota Castro, se botando blindado O Roger vai ao seu lado, descendo Jota Castro, para a posição, para a posição Para a posição, para a posição, para correr para lá Vai passar na posição correta, vai vai descendo Jota Castro, no blindado O Roger de Estereiro, uma equipe do vereador Adnildo, uma equipe do Vianney, da Tec, seus celulares Aí a comitiva do nosso futuro deputado estadual João Batista, segundo é Pinheiro Aí o Jota Castro, descendo para baixo Zero Adnildo, que vem chegando para cima A 27 da pista, a Zeta Pia vai montando O Jococo, o Ítalo Velho montando O Mar Paulinho, vai o Rancho Sanloucas É a mãe do Rio do Pará, a 27 descendo Aelio Moraes, a 29 agora Aelio Moraes e o Beclay Aelio Moraes e o Beclay para vir Aí José, a Tampia para baixo Chama na canhota, pois se enigar Adnildo, hein? Adnildo, que vem chegando para se apresentar Para de volta na pista Aelio Moraes é quem se apresenta Para depois da sua vestida Vai a Aelio Moraes descendo Aelio Moraes é quem desce agora Trabalha lá dentro pelo Beclay O equipe Roberto Pernambucano 29 descendo, vai Goianesa, vai parar Vai para a faixa Aelio Moraes E os campos, o Lio Vemora Choro Vai separar o Boi do Silva Dora Ah, João Pedro está autorizando, é isso? Boi do Silva Dora, João Pedro está autorizando, viu? João Corrado, Boi do Silva Dora Autorizando na TV, João Pedro do Galego Nego Alex é quem desce agora Vai montando o Dorote Is Grupo RRK, São Luís A equipe da capital vai para a faixa Nego Alex, ele chama na canhota Boi do Zé, aquele brigal Sim Roberto vem chegando O Júlio Brandão O Júlio Brandão já autorizou Vai na pista, o Mota de Maltotilo Vai Júlio Brandão descendo Júlio Brandão lá dentro pelo Charlie Brown Representa e convida para a vaquejada Do Teu Cleuto Aqui em Gala CM Segunda de Maio Lago da Pedra Mais de 160 mil Vai para a faixa A Júlio Brandão descendo Olha o Boi Roberto vem chegando agora 12 de dezembro A vaquejada com 71 mil Lá tem Toca do Vale Alô, Mazi Frigorífico HS Alô, Jiglens Olha o Boi O Júlio Brandão já desce Agora o Joaquim já desce O Talho Trabalha, vai na Penelo Pidão Equipe joga veículos É Bragança do Pará Também Capanema Joaquim na Penelo O Pidão no Pelé Desfila dupla Vai para a vaixa Olha o Boi O Júlio Brandão O Júlio Brandão chegando Para se apresentar A volta na pista Ailton Ailton vem seguida Maurício Vem seguida Vamos Vai Ailton Nunes Vai Giovani Vai Giovani Traz para lá Para correr para lá Leva na posição correta Ailton desce Giovani Ailton desce Giovani Vamos Ailton Nunes E Giovani É o Parque João e Maria Valfrigorífico Gaia Sessão Luís É a capital De nove a doze De dezembro 71 mil É o Boi É o Boi Giovani É o Boi Giovani Maurício A volta na pista Aqui é o Trisor Montana Lamintos Linda HJG Aí Montana Lamintos Linda HJG Maurício Goi Depois de noite Alavé do Distineiro Aras e Rancho São Geral De Paragominas É o Pará Vá 44 Dezendo Fez a volta Vá para a faixa Maurício Chama a força Na mão direita Boi Dezé Aquilo Brigai Aí o Claudinei Quem volta na pista Claudinei já volta Vem Chegaral Claudinei já autorizou Vem montando o Comendador Claudinei montando o Comendador Vai ladeada pelo Cavaleiro Antônio Filho Vai em Conduzina Estreira E é o Grupo Vigo do Vale Vai Grupo E o Tocantins É 46 Dezendo Para a faixa Claudinei Chama na mão direita Boi Dezé Aquilo Brigai Zero Aí quem volta na pista Aí o Chalei Brau Vem montando o Sorteiro do Garrota O Rancho Mararô Vai Santarém Valpará Também representa Parqueira Ciume Lago da Pedra Faz a força no mês de maio Juntamente contra o Cleuto Convida para 160 mil Chalei Brau E o Júnior Brandão Para a faixa Chama na cangota Chalei Brau Valeu Quando Vitor Quem vem chegando Para se apresentar Para Vitor Quem vem se apresentando É o Giovanni Giovanni Volta É Deus Pezão Giovanni Volta É Deus E o Pezão Vai chegando para cá Valeu Dupla que autorizou Dupla que autorizou Vai para lá para correr Passou Giovanni Valui Giovanni montando o Rei Big Doc Vitor vai montando a Melo Descobre de Prada Parque Rayara Zé Torque do Maranhão 62 Descendo Fez a volta Vai para a faixa Faz a força Chama na mão direito Eita Moideza Aquilo Brigai Valeu Para Vitor Já vem chegando Para se apresentar Na pista Volta para cá Tudo bom Já vai descendo agora Vai Getizio Pezão Vai Marcinho Fane O Equipe de Nova York Representa a Prefeitura Municipal De Nova York Do Maranhão 64 Pezão desce E chama na cangota Moideza Aquilo Brigai Valeu Boi Chegando agora Daniel 4 Equipe da Clínica Doutor Lógica E Harmonização Morofacial Clínica Doutora Vera Amaral Daniel vai na disputa Final do Profissional Ele vai montando o Jovem Maranhão Marreta Júnior Virgulino E o Parque Aras 4x4 É a Najatuba do Maranhão É a equipe boa Do Seu Dalmi Já passou a volta É o Marreta Júnior Daniel Pega para fazer valer Segura Daniel Valeu 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 Boi Valeu Vamos na posição Vamos na posição Para correr Correu Valeu Chapanete Júnior Brandão Descendo Leandro Chapanete No Gói Júnior Júnior Brandão Na Lovela e Roxa Vai a dupla Da Fazenda Mídio Chapadinha Do Maranhão Volcada Vem fazer valer Segura Leandro Chapanete Valeu Ainda posta A volta De Alvando Amida De Alvando Amida Para vir agora De Alvando Voltando Lois Carlos Voltando Perfecto Sanders Volta ao seu lado Beclei Lois Carlos Do Perfecto Sanders Equipe do RD Vatuba Do Parque Centauro Alô Roda Lima Alô Rodão Aí o Lois Carlos Tem a cena de disputa Final do profissional Beclei Vá ao seu lado Lois Carlos E Beclei Galpaque Centauros Segura Lula Carlos Valeu Vem Antônio Filho Vem logo depois Antônio Filho Lois Carlos Prepara Joaquim Joaquim Prepara Tyler Tyler Prepara Vitor Rayada Loutilson Danilson Prepara e veio A Lula Moraes Autorizou Vai partir Ao show Dessa boiada Parabéns Galego Horário Compromisso Boiada Receptividade É o que faz Galpaque É todo Marcelo Diferencial Galego Moraes Descendo Para baixo Valeu Valeu Protetor Estava danificado Trocou Protetor Luis Carlos Vem na pista Já autorizou Vai Luis Carlos Antônio Filho Vai Luis Carlos Vai Luis Carlos Vai Antônio Filho Descendo Checorrido 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 Está na posição Vai Luis Carlos No dia Beapola Antônio Filho No roxinho Trabalha Equipe Bebe E o topes Que é Bragança No Pará Boi Não reagiu Não está correndo Parou Agora vai Luis Carlos Agora vai Vai Boi Descendo Luis Carlos Pegou o Protetor De Calda Já passou a volta É o dia Beapola Descendo Vai para a faixa Faz a força Já manacanho Ótão Boi Descendo Aí o Joaquim Que volta da pista Joaquim Já volta Descendo Vai Joaquim Já desce Vai na casa Do Boi Aí o Joaquim Já vai na casa Do Boi Montando o rádio Seu joelho Equipe Chaga Veículos Zé Bragança E Capanema De Pará Descendo Aí o Cavaleiro O competidor Tá se apresentando Noventa e dois Na pista Que autorizou O Cavaleiro O competidor Taino Taino Desce agora Taino Desce agora Vai Luis Vestido Vai Taino Descendo Taino Já desce Na casa Do Boi Já passou a volta No Protetor De Calda Vai montando A Biot Fugates Becleia Ao seu lado Desfila dupla Vai para a faixa Taino Vale Luis Quando o Vitor Já vem chegando Do João Paulo Portal João Paulo Oliveira Convidando para janeiro Mais de sessenta mil A premiação Vai Vitor Vai Giovanni Descendo Aí o Vitor Ragaro E o Giovanni Almeida Descendo Noventa e três Já se apresenta Vem o Denilson Ramos Vitor Passou a volta Parque Portada Amazônia Timor do Maranhão Vitor Vai para a faixa Chama na direita Boi Cai Aí o Denilson Quem volta Volta na pista Denilson Vitor Agora vai Denilson Ramos Descendo Denilson Gades Aí Denilson Ramos Descendo WN Produções Equipe Do Raul Sonones Equipe De Bom Jesus Do Piauí Descendo Vale Luiz Vitor Volta Claudio Ivan Claudio Ivan Que volta Na pista Mulher Mulher Quanto mais Mulher Melhor Eu não vivo Sem carinho Sem mulher O bloco desce Agora vai Denilson Coringa já desce Fazendo união Comprevenda de bovinos Equipe De Pio Doze Descendo 221 Coringa 221 Forte One Cat Desce Vai Coringa Para vai Já Equipe De Pio Doze Fez Valer Dupro Catorizão Catorizão Vale a pista Descendo Vai Joaquim Joaquim Já desce Vai Boa aí Aí o Joaquim Já desce Agora montando Pernando Pidanta Vai montando Pelé Trabalha a equipe Jaga veículos É Bragança Também Capanema 240 Descendo Vale Boa aí Olha o Berto Que volta Da pista Vem chegando Vai O Charlie Bravo Giovanni Maranhão Luiz Carlos Vai para E vem Aí Maurício Goinha Se apresenta Agora Maurício Goinha Já desce Vai na casa Do Boi Maurício Em nome do Rancho São Geraldo É Paragomila Se parar 244 Descendo Vai montando Lamentos Linda HJG Para faixa Pega 1 2 3 Segura Maurício Goinha A Helio Moraes É quem volta Na pista A Helio Moraes É quem volta Charlie Brau Giovanni Luiz Carlos Prepara Neguinho Ribeiro Maricota Prepara Grito No velho Valô Becleia Já buscou Acabou Já passa Helio Moraes Ele vai pilotando Cavalo Maestro Fazenda Nazaré Maracas Sumé Do Maranhão Vai 245 O cara Vem fazer Vale Agora Pega Segura Olha Boi Olha Berto Quem vem Chegando Charlie Brau 251 Na pista Aqui é o trezor Sangra Já se abre Vem Charlie Brau No solteiro Do Gavote Vai o Rancho Mararu Vai Santarém Correu Correu Na poção Charlie Brau Charlie Brau Desce Júnior Bredão Vai Charlie Brau Vai Júnior Bredão Descendo Vai Charlie Brau Vai Júnior Bredão Já passou a volta É o Rancho Mararu Santarém Equipe do Peninha Parque Gada CM Lago da Pedra Louclão Tomacedo Charlie Brau Na pista Descendo Segura Charlie Brau Zero Giovanni Giovanni É quem volta Na pista Agora Dupla Calta Resolvendo Aí o Giovanni Maranhão No Mogue No Jet Giovanni Vardinho Estudeiro Equipe do Vazug Padre Cícero Vabai Tetuba Parque Ragara Zé Doca Do Maranhão 253 Para a faixa Giovanni Chama Na canhota Olha o B Chegando Luiz Carlos Para se apresentar Vamos dar rendamento Vamos dar rendamento Alô Aí o Luiz Carlos Que adece O Mercurio Trabalha Vai Tube Ronda Lima Parque Centauro Alô Wilson Filho Tá lá Encontrando Maranhão Alô Luiz Carlos Fez a volta Vai para a faixa Segura Luiz Carlos Alelui Roberto Volta Reguinho Ribeiro Já volta Na pista Voltando Roland Supe Já autorizou Vai Maricota Descendo Vai Voltando Roland Supe Desce Ladeira Pela Hilton Nunes Eupac Grupo J Lucena São Luiz Do Maranhão Em janeiro Faz a festa Com 60 mil 06 Para a faixa Vai Maricota Desce Leve na carga Valeu 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 Acelado Julio Piriar Julio Vai Nos O Jorreiro Julio Piriar Disturindo Trabalho Equipe Que Representa O Rancho São Lucas É O Km40 Mãe Do Rio A Turma Boa Do Meu Patrão Isna Descendo 08 Para a faixa Televai Deu Cai Na capa Chama Força Da Mãe Direita Boa Desce Aquilo Obrigado Valeu Aí O Giovanna Que Volta Na pista Eu Giovanna Mendo Volta Na pista Agora Vai Montando Rei Big Doc Giovanna No Rei Big Doc Vitor Montando Melo Descord Prada Deixa Passar Vitão Agora Deixa Correr Vamos Vitor Já Passa Giovanna Mendo Vai No Rei Big Doc Descendo Representando Márcio Veículos Terezina Parque Rayara Zé Doc Do Maranhão 69 Chama Na Abraço Para o Mauro Júlio Para o Adler Para toda a galera Em Garapé Sul Torcendo Para você Antônio Filho Antônio Filho Já desce Voltando Fantástica Fichas Leão de Negra Ao seu lado Neste Direiro 85 Dezeno Equipe Do Parque Elas Colinas Para fazer Valer Segura Antônio Filho Maranhão Maranhão Volta Na pista Para se apresentar Para o Maranhão Maranhão Volta 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 Cléu Vão Vai Voltando Liderdeck Cléu Meu patrão Léo Boliora Alô Léo Boliora Alô Rancho Boliora Alô Castanhão No Pará Vai Cléu Vai Na Casa Do Boi Já passou A volta No Protetor 205 Descendo Pega Segura Cléu Do Maranhão Apenas Lá No Espetino Paraibano Vai Lá Ladeando Pelo César Lima Representa Parque Lima Bredão É Turma Bando Doutor Pedro Lobato Vai 223 Descendo Para Faixa Pesão Chama Nos dedos Da canhota Pesão Aí o Ailton Nunes Volta Na pista Volta Na pista Ataque Antônio Marcelo Nosso Muito Obrigado A você Esteve Prejeito Durante Todo Final De Semana Com a gente Festejando Brincando Se divertindo Trabalhando Na Maricota Prepara Maricota Vai Guardar Ailton Ailton Quem volta Para Tirar Para Maricota Para Começar A terceira Rodada Vamos Giovana Arruma Para Correr Giovana Arruma Para Pegar Para Poção Vai Para Para Poção Correta Já Virou Uma Vez Ele Vai Correr Para Ailton Nunes Ele Vai Montando Stormcast É O Celado De Alvando Meda Parque Joem Maria Soluiz É Frigorífico Gaia Salomazinho Vai Que Já Dá Em Dezembro 71 Vai Para Faixa Segura Ailton Nunes 30 Né Assim Fechamos A Volada Com 30 30 Maricota Vem Montando Animal Castanho Já Se Apresenta Maricota Vai Montando Maricota Vai Gaia Ailton Nunes Maricota Fez A volta No Protetor Começou A terceira Rodada Para Faixa Chama Na Direita Vai 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 Que Volta Na Pista Chegando Agora O Itano Velho Que Volta Na Pista Para Vinho Olha Se Liberou 100% Boa Só Também 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 Montando Mil Black Volta Número 15 Na Pista Agora Jota Castanho 24 Que Vem Seguida Também 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 Montando Mil Black Autorizou Acabar Bebe Hilton Bebe Hilton Pesca Bragança Acredita Bebe Hilton Vai Para Faixa 2 Campo Livre Mora Zero Para Se Apresentar Jota Castanho Para Vinho Jota Castanho Vai Jota Vai Roger Deixa Passar Rode Deixa Passar Rode Deixa Passar Deixa Passagem Tem a Posição Corre Para Contra Mão Agora Deixa Passar Agora Vamos Aí O Jota Castanho Equipe Da Celso Zoro Aí Na peste Zé Tampinha Na peste Zé Tampinha Na peste Zé Tampinha Nigo Alex Grupo RRK São Luís A Ilha Dos Amores Vai Nigo Alex Fazendo Nigo Alex Vai Botando Dorote Is Trinta E Passou A Volta Disputa Final Para Faixa Chama Na Canhota Nigo Alex Zoro Aí Júlio Prendão Quem Volta Corredo Pediu Autorização Volta Na peste Júlio Prendão Já autorizou Segredo Aberta Para Você Põe Podemar Júlio Prendão Põe Podemar Já passa Agora Júlio Prendão Vai Botando Paladino Vai Botando Paladino 15 Lá 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 Vai Para Vai Lá 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 Ei, Maurício Aí a tampa de volta da pista Maurício Cunha já volta, já o trezou Maurício Cunha já volta, já o trezou Vai, entra o Levalho, é o seu lado, tem que passar, viu? Tem que passar que já virou uma vez Tem que passar que já virou uma vez, sabe? Aí o Maurício Cunha já leva, você vai na casa do Boi Voltou na Alamitos, linda Vindo no Levalho, vai com você Alô, eu sou o Geraldo, Alô, para a Gomina Vai, acredita, segura Agora o Charlie Brown que vem agora Vamos embora Aí o Giovanni já o trezou Vitor vai ao seu lado, Giovanni no Ramping Doc Vitor vai ao seu lado, Montanamelo, desgouro de Prada Aqui vai, Aras, é doca do Maragão Sessenta e dois que vem Passou a volta do protetor, Giovanni, eu quero ver fazer valer agora Vai para a faixa, segura, Giovanni Aí é Deus, o Pezão, que é volta na pista Para o Vitor, é Deus, o Pezão, que é o trezou Pezão, que é o trezou, a sangra está aberta, vamos Eu disse o Pezão, vai no protetor de calda Forte abraço aí para o Diego, Patrício Megacel, Celulares, Tulhão do TR3 Serviços Em nome da Prefeitura Municipal de Nova Iorque Vai a Deus, o Pezão, desceando Aí o Daniel, quem volta na pista Daniel, já volta a sentar, boa sorte para você, Daniel Aí o Daniel já o trezou Daniel já o trezou, vai correr para a contra mão, Daniel Daniel vem botando Marreta, Júnior, Virgolino É o Marreta, Júnior, Virgolino Alô, Sudalmin, alô, Paquenas, 4x4 Alô, Doutora Vera Amaral O Daniel aí, Becley está com você O cara não vem fazer valer, pega, segura Valeu, hein? Valeu, amor Aí o Leandro volta na pista Daniel, boa sorte, Antônio Zú Leandro, Japanete, vem botando o Gói Júnior Está valendo a torcida para você, Japanete Júlio Brandão, quem está ao seu lado, deixa passar Deixa passar, vamos Júlio Brandão já pegou a calda do fone Passa Leandro, Japanete Leandro, Japanete, vai botando o Gói Júnior Júlio Brandão na novela e ruja Equipe Fazenda Emídea Japaninha da zero Zero Em volta na pista agora Dias, Japanete E o Luiz Carlos já sobe para vir Aí o Luiz Carlos já utilizou, vem botando o Perfecto Santos Luiz Carlos botando o Perfecto Santos Autorizou o Gaboel Céu Sola do McLean Equipe Ronda Lima vai a turma do RD Vai o Parque Central de São Luís Passa a volta Luiz Carlos para a faixa Chama a força do Gói Júnior da canhota Antônio Filho está chegando agora Antônio Filho, Antônio Filho Antônio Filho, Antônio Filho Vem seguindo, Luiz Carlos, vem logo depois Aí a dupla, Gauterizou, Gauterizou Vem botando a Fantástica Fichas Vem, Antônio Filho na pista Gauterizou, vale o bom aí Antônio Filho, Dete, a passar a Tinei Foi, morreu para a posição Parou, pisou no freio Correu, Tinei, correu na pulsão Vamos Gauterizou, pegou a cada passa Antônio Filho, vale a Fantástica Fichas Aqui, garas, colinas Garapéço do Pará Lou, Mauro Júnior, Alô, Átila Aí, Antônio Filho, dá zero Vale o bom Olha o Boto, Gauterizou, vem chegando agora Vem, Antônio Filho, vai ao seu lado Antônio Filho, Antônio Filho no roxinho Vem buscar Antônio Filho Vem buscar para correr, vem buscar para correr Vem, Antônio Filho, uma vez Chubei, Correu na posição Vale o Carlos, vai Antônio Filho, dá zero Vem, Antônio Filho, dá zero Vem, Antônio Filho, vai montando o Mil Black O B.L. Giro, ao show dessa boiada É o grupo do Bambayuto Pesca Bragança Vem, Antônio Filho, vem, Antônio Filho Vem, Antônio Filho, vem, 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 Vem Aí o Taglio McLei Vai descentando a dupla de Castanhão do Pará Para a faixa, chama na Canhota Vem, söylera Vem, 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 Vem Vem, 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 Vem Vem, 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 Vem Vem, 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 Vem Vitor desce, Giovani trabalha, vai à dupla do Deputada Federal Jocelyn Filho, Paquelas, Luana, Vitorino, convidando em nome do João Paulo do Portal para a super festa do Portal da Amazônia. Vai para a vaga! Aleluia! Aí na piaus também, Piaus, é o seu lado, dupla, já o trezor, Rambi! Dupla, já desce agora, vai no fundo da investida. Aí o Benilson Ramos, voltando o Rick Steel, Feliciano ao seu lado, o grupo WN Produções, a turma Bando Real e o Sonores. Bom Jesus do Piauí, chama dojeiro da Criota Desce, leve da carga Zero Da Berta Coringa que volta na pista Joaquim já volta, vem seguindo Joaquim Joaquim, prepara e vem Coringa já utilizou, vai montando forte o Oniquete Vai montando forte o Oniquete em nome da Fazenda União Equipe de Pio Doce do Marengão Coringa desce de Bochador, já passou a volta César Lima, vai com você agora Disputa final do profissional, segura Coringa Olha o Boi Da Berta já volta pra se apresentar 20 Para o Berta que autorizou, que autorizou Vai Joaquim, Joaquim vai botando a penela Pidã, Joaquim botando a penela Pidã, Talion vai conduzindo a estira, vai botando Pelé Grupo chega a veículos, é Bragança É Capanema do Pará pra fazer valer Segura, Joaquim Aí o turno nisso aqui Giovani em 2-5-3, já prepara a Giovani Vamos, vamos, vamos Para o Berta se apresentar a Elio Moraes Já autorizou o Boi Correio, já passou, já passou Já passou, já passou a Elio que desce, depois a dor O Eclê vai de exterior, vai fazendo Nazaré, vai Maracassumé Aí ele passou a volta do Protetor 2-4-5, desce, vai pra faixa, chama na mão de Eita, Boi, desce aquilo brigar Doze vão fazendo valer Paifino é quem volta na pista agora Já autorizou o Boi Geovani vem do Magnojet, autorizou o Boi da Investida Geovani do Magnojet, desce Geovani do exterior, trabalha a dupla que já Apresenta o açougue, Padre Cistro e Abaitetuba Parque Rayala, Zé Doca do Maranhão Paifino dasendo Doze, doze e cinquenta e três, terceira rotada Disputa final do Profissional Eita, Boi Agora o Protetor Chegando agora, volta do Protetor Eita, Boi, vai montando Os ovos, o Rio de Valadeira pelo Júlio Piriak Vai conduzindo, Love You Rancho São Lucas, quilômetro quarenta Mãe do Rio, é o Pará, que desce agora É 08, vai Eita, Lovelho pra faixa Pega, segura, Eita, Lovelho Zero Aí, volta na pista, chegando agora Em seguida, vai José Tapia descendo Zé Tapia montando o Jococo O Ítalo velho no Apolinho O equipe do Snava O Rancho São Lucas, é a mãe do Rio Mãe do Rio, vai parar 27, para sua volta Zé Tapia Pra faixa, chama na cangota José Tapia Doze vão se despedir Charle Brau montando o solteiro do Garrota Volta ao pé do Murão Nosso lado, Júlio Prendão Dupla, já turizou 51, para o Vio Charle Brau no solteiro do Garrota E Júlio Prendão, deste dinheiro Parque Araceme, Lago da Pedra Também representa o Rancho Mararu Santarém do Pará Vai pra faixa, Charle Brau Ele chama na cangota Moidezeque, ele brigar Alelui Agora Vitor quer ver Chegando agora pra se apresentar Aí o Giovanni na pista Giovanni já utilizou Giovanni já utilizou Giovanni vem no Rampigdor Pra passar Vitor Pra passar Vitor Vem na posição Pra correr Vem buscar o voo Já veio Aí Giovanni Vitor Hagara Giovanni Vitor Hagara Descendo Giovanni Vitor Hagara O boi corriu pra contramão Deixa o boi passar Agora na posição Vamos Giovanni Vitor Giovanni Vitor O boi corriu na posição correta Vai a dupla que representa O Astro Veículos Equipe do Astro Veículos Equipe do Terezinha É o Parque Raigara Zedoca Vai de aposta Giovanni Passou a volta No preto Tô Necauda Vai pra faixa Segura Giovanni Separa 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 Já fizeram Doze erraram Doze erraram Vinte e sete Correram Resto no três Agora Clube Ivan Vai botando Liderdeck Vai Luiz Carlos Na faceira Deixa o rancho Boi de ouro É Castanhão No Pará Zero Troca a boiada Pra começar Mais uma rodada Vamos só trocar a boiada Pra começar Mais uma rodada Vamos Luiz Carlos Já vão fazendo valer Dezesseis Juntamento Conjunto Pinil É pra vaquejada E forró Lá na Ilha Dos Amores Setenta e um mil Tem troca no vale Deixa passar Giovanni Vai Giovanni Chega aí Chega aí Chega aí Chega aí Olha Giovanni Boi na contramão Giovanni Giovanni O boi Passou Tá valendo Vamos Giovanni Pegou a cadeira Do boi Passa aí O turco Nesse Equipe do Parque João e Maria São Luiz É a capital Dois Quatro Dois Já passou A volta Vai pra faixa Segura Valeu Isso é o rodado É com dezessete Ok Maricota que volta Na pista Pra se apresentar Pode vir o Parque Grupo J Lucena São Luiz É a zero mil Zero mil Já volta na pista Já utilizou Vai Maricota Maricota Autorizou Valeu Maricota Cadessa Valeu Vai botando Vai na pista Se apresenta O Parque Grupo J Lucena São Luiz E Vendo Os Amores Em janeiro Sessenta mil Vai pra faixa Segura Maricota Zero Maricota Júlio Brandão Quem volta Na pista Júlio Aí o Duplo Aqui o Trisor Vem na pista Aqui o Trisor Vai Júlio Bredão Júlio Bredão Vai botando Palabino Kiss É o Palabino Kiss Que desce É produto Mistra Blue Kiss Jalebral Vai com você A trocar E a bolhada É outra Agora Viu gente Aí ó Toma Do Parque Garacinho Lá Da pedra Do Maranhão No mês De maio Cento Sessenta mil Aí o Júlio Bredão E o Jalebral Vai pariu Vamos Vamos Na pista Joaquim Já volta Volta Na pista Júlio Filipe Veras Alô Bragança Alô Capadima Do Pará São duas lojas Agora Para melhor Atender Você cliente Tudo em automóveis Novos Em semi-novos Em Bragança Também agora Em Capadima Que a equipe Chega Vingos Joaquim Já desce Da calda Do Boi Já passou A volta Na pedra Lopidã Tá melhor Vai botando Pelé Eu quero ver Fazer Valir Agora Pega Segura Joaquim Valeu Valeu Boi Do Cavaleiro Primeiro que faz Ele manda Pelagens Volta A vira Sela Do Brau Já trezou Segura Já se abre Vem Aí o Jale Brau Montando Soteiro Do Garrote Vai junto Brandão De exteriro Paqueada SM Lago Da Pedra Alô Cloto Macedo Alô Indomacedo Também Representa O Rancho Mararu Santarém Aí a 50 Igual Charle Brau Para a faixa Canacapa Chama Na canhota Segura Charle Brau Valeu A volta Giovanni Alveda Já prevê O Giovanni E o Giovanni Quando se apresenta Já prisou O Giovanni Vem no Rei Big Doc Quarto Mara Aí a rodada Do profissional É a quarta rodada Já desce O Giovanni Alveda Vai no Rei Big Doc Vitor Rayara Desturindo Representa Parque Rayara Zé Dorca De Maranhão Los Alimentos Apresentam Giovanni Chama na mão Direita Giovanni Vai Marcinho Vai Marcinho Com a poção Vamos na poção Para correr Para correr Para lá Para correr Para lá Vai Diz o pezão E Marcinho Deixa o boi Passar Passa o boi Vai boi Vai boi Marcinho Pegou a calda Do boi Passa o pezão O pezão Já desce O nome de Nova York Quem está com a gente É o Diego Patrício E a galera da Mega Céu Celulares Vai para a faixa Despezão Chama na canhota Muitas É aquilo Obrigado Bora Berta Chegando para cá Para se apresentar Daniel Daniel já volta A primeira Vem se bora Daniel representa A clínica Doutor Lógica E harmonização Orofacial Clínica Doutora Vera Amaral Rebotando Marreta Júnior Garanhão Vergolino Alojado no parque Elas quatro Porto de Aná Jato Alô Alô Segura Daniel Valeu Valeu Olha a posta Volta Despez Prepara o Antônio Filho Bravil subindo para cá Boa sorte para a dupla Vai Giovani Descendo Giovani vai no Rebidoc Vitor vai no exterior Giovani no Rebidoc Para lá Para lá Para lá Para lá Outra mão Deixa eu passar agora Giovani desce Vitor trabalha Vai em equipe Que representa o Astra Veículos É Parque Rayara Zé Doca Do Maranhão 69 Passa a volta Giovani Giovani desce Vai para a faixa Chama na direita Boi desce Aquele obrigado Valeu 4 gols 4 gols Segura está aberta Valeu Carlos Vai o Beclay Luiz Carlos Vai botando Perfec de Santos Animal Pai E o Beclay do Estudeiro Equipe Rodan Lima Parque Setau Nelson Luiz Eu quero ver fazer Valeu agora Vai para a faixa Pega a segura Luiz Carlos Valeu Em volta da pista Agora Tudo ok Valeu Vai na pista Se apresenta Vem Luiz Carlos Agora Valeu Luiz Carlos Desce montando Milplec Valeu Carlos Montando Milplec Vai ao seu lado Todo filho Montando roxinho Equipe Pesca Bragança Louro Luiz Carlos Eu quero ver fazer Valeu Segura Luiz Carlos Valeu Pegada Diferenciada Olha Vitor 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 Regada Já utilizou Vitor Desce Laviana Pelo Giovanni Almeida Vai ao parque Portal da Amazônia Vai à equipe De Timor Equipe do Deportado Jocelyn Do Filho É o parque Ela zoando Vitorino Freire 93 Para a faixa Segura Vitor Regada Valeu Diferente Coringa Vai da piada Pelo César Lima Vai montando forte Unicat Fazendo União Comprevendo De Bovinos Equipe de Pio 12 É o Marengão Coringa Vai para a parque Desce agora Pega Segura Coringa Fez a volta Convidando Para dezembro 70 E um mil Valeu 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 Volta Volta Ele Moraes É quem volta Na pista Também Forte abraço Para toda Minha galera Do LH Jardinagens Lá de Balsas Para toda Minha turma Da Show Sports Lá em estado Do Pará Também chegou No estado Do Maranhão Para a clínica Doutor Lógica Doutora Vera Amaral Forte abraço Minha galera Vai Galera Moraes Agora Valeu Aí o Giovanni Trouxe Vai Giovanni Giovanni Para lá Para lá Como é Que vai passar Vamos Aí o Giovanni Maranhão Vai o Giovanni Paifilo Descendo Equipe De Abaipetuba Azul Padrecício Parque Ragada Azedoca Vai Giovanni Maranhão Descendo Giovanni Já passou a volta Já controlou No protetor De calda Vai para a paixa Chama na canhota Valeu Valeu Volta E a quarta Rodada 17 11 Já fizeram E 3 Erraram 14 Correram Luiz Carlos Descendo Vai para a faixa Chama na canhota Luiz Carlos Valeu Aí já autorizou Giovanni Almeida Vem no rei Big Doc Autorizou Valeu Giovanni Montando Rei Big Doc Vitor Ragada Vai ao seu lado Vai a dupla De parque Ragada Azedoca Do Maranhão 62 Passou a volta Giovanni Almeida O rei Big Doc Afunda o braço Chama na mão direita Mudai Valeu Antônio Filho Montando a máquina Quente da boiada É o Cavaleão Antônio Filho Montando o Leão Claudinei Vai ao seu lado Do Estireiro Põe rompendo A contramão Põe na contramão Põe rompendo A contramão Antônio Filho Põe na contramão Antônio Filho Antônio Filho Antônio Filho E Claudinei Descendo O banho Correu Cavali Antônio Filho Desce Claudinei O equipe Chega a veículos Vai Joaquim Descendo Montando a Penela Pidão Talho Montando o Pelé Vai a 40 Descendo Vem o Charlie Brown Vem a 51 Aí o Joaquim Passou a volta Já controlou Para fazer valer Segura Joaquim Aí o Charlie Brown Que volta na pista Charlie Brown Rancho Mararu Santarém do Pará Se apresenta Charlie Brown É o solteiro do Gavota O Parque Era 100M Lago da Pedra Aí o Charlie Brown Recebe a casa do Júnior Brandão Trabalha a dupla Vá 50 mil Descendo Convidando para o Parque Era 100M Lago da Pedra No mês de maio 160 mil É o Rancho Mararu É Santarém do Pará Descendo Aí o Giovanni Que volta na pista Nós estamos chegando A 21 horas 9 horas da noite 21 horas Aí o Giovanni Almeida Vai na casa do Boi Recebe a casa do Vitor Que é seu companheiro É o Parque Raiara Zé Doca Do Maranhão Descendo Giovanni montando O Rei Big Doca E Vitor Descerira Trabalha a dupla Vai para as faixas Leva o Boi Da carga Vale o Boi Agora o Vitor Chega no Daniel Marreta Júnior Na sala do Daniel Alô Doutora Vera Amaral Alô Seu Dalmir Alô Doutora Vera Amaral Alô Seu Dalmir O Parque Nas 4x4 E a Naja Turba aí Aí o Marreta Júnior Na sala do Daniel A sua volta O Berkley está com você 3, 2, 1 Pega Segura Daniel Aí o Giovanni Almeida Vai voltar novamente Primeira vez Chegou a passar na porção Valô Giovanni Vitor Ragara Descendo A equipe que representa Representa o Astra Veículos Teresina Também representa O Parque Ragara Zé Doca Vem os carros chegando Giovanni passou a volta Do protetor Para a faixa Chama na direita Boi Descerro Obrigado Vale o Boi Olha o Bilton Se apresenta Luiz Carlos Volta Equipe Ronda Lima Volta Parque Central Volta São Luís Ele volta 71 Na pista Aqui é outro jogo Vale o poder vestido Vai Luiz Carlos Descendo Luiz Carlos Já desce Vai muito No Perfecte Santos Luiz Carlos No Perfecte Santos Boa Cleide Estereiro Desfila Dupla Vai para a faixa Chama na canhota Vai na pista Que a volta Para se apresentar Luiz Carlos Novamente Antônio Filho Equipe Betaguito Pesca Bragança No Pará Luba Aí o Luiz Carlos Vai no meio Black Descendo Antônio Filho Vai ao seu lado Equipe Betaguito Pesca Bragança O Pará Que desce Bora Fez a volta Luiz Carlos Ele vai para a faixa Arranca a força Chama na canhota Leve no do Zero É o primeiro Que perde Na rota do forte One Cat Já autorizou Para vir na pista Fazendo Linhão Comprevendo Do Bovinos Equipe De Pio 12 Volta 221 221 Na pista Já autorizou Vai boi Vai boi Aí na pista Coringa Vai Cesar Lima Descendo Equipe De Pio 12 É o Maregão Descendo O Língua faz a volta No protetor de carro 221 Descendo Vem aí Outro Nunes Fez a volta Vai no forte One Cat Pra faixa Chama na direita Boi Desce Aqui no brigar Valeu Para o vento Aí Outro Nunes Autorizou Vem na pista Botando Stornicat Vem botando Stornicat Já autorizou Já dessa Do Boi Desce Aí Outro Nunes Vai de Alvane Almeida Descendo De Alvane Pegou a casa Do Boi Passa Aí Outro Nunes Ele representa Convida Pra Superfecha Do Joem Maria Parque Joem Maria Soluíse A capital De 9 a 12 De Dezembro 70 do Mil Valeu 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 Se apresenta Ele Valeu 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 Fazenda Nazaré Maracassume Boi Tá na contra Mão Rúbando Para a posição Correta Becleu Becleu Já pegou A casa Do Boi Já vai Passa Ele Moraes Fazenda Nazaré Maracassume 2,4 5 Descendo Vai para a faixa Hélio Chama na mão direita Boi Deser Quilibrigai Valeu 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 Giovani vai no Banco No Jet Receba a casa Do Giovani Equipe Parque Raigada Redoca Soga Patriciço Rabaitetuba Vai Giovani Maranhão Para a baixa Zero Vai na posta Luiz Carlos Chegando Parque Centauri Do seu lado Em seguida Vota Vitor Vitor Vota logo Depois Luiz Carlos Atrizou Segreta Aberta Vai montando Perfecto Sands Receba a casa Dos amores Dozentos e setenta Vão para a faixa Luiz Carlos Chama na camota Boi Deser Quilibrigai Valeu Mais um Que faz valer Dez vão fazendo E dois erraram Vitor Regano Que desce Agora Giovani Vai ao seu lado Para passar Para correr Vai correr Na posição Vai Vitor Vai Giovani Descendo Vitor Receba a casa Do Giovani Amendo Equipe Jocelino Filho Equipe Deputado Jocelino Filho Paquelas Luana Vai para a faixa Vitor Regano Chama na mão Direita Boi Dez aquele brigai Valeu Onze Onze Fizeram Se quiser Somente se quiser Dá a vaga Dez Aí Da peça Do Joaquim É o trisor Valeu Despeito Agora Do título De campeão Da categoria Profissional Aí O Joaquim Da Penela Pidão Faz sua volta É o Chaga Veículo Zé Bragancio No Pará Aí O Tyler Vai com você Eu quero ver Fazer Valeu Agora Segura Joaquim Pode ver Outra vez do Charlie Brown E a Giovane Volta em seguida Vem logo depois É o Charlie Brown Se apresentando Charlie Brown Já autorizou Rancho Mararu Santarém Rancho Mararu Santarém É o Parque Ela se em É o Lago da Pedra É o Surtido Do Gavote Vai na sala Do Charlie Brown Charlie Brown Vai junto do Brandão Passou a volta Já controlou 51 Para fazer valeu Pega Segura Charlie Brown Zero Aí o Giovane Amansu Aí na perto O Giovane Já autorizou Vamos Giovane Já autorizou Vai demorou A sua investida Val Giovane Vai virou A primeira vez Deixa passar Vem a posição Correta do Boi Val Aí o Vitor Pegou a casa Do Boi Passa Diolvão É o Rei Big Doc Que desce agora Parque Rayaraz É doca Do Maranhão 62 É para fazer valeu Pega Segura Diolvão Val Vocês sabem O que é botar E amansar O acaso Do Marreta Júnior Marreta Júnior Daniel Que vem aí Alô Doutor Vera Amaral Alô Seu Domingo No parque Alas 4 1 por 4 Alô Pega Segura Daniel Zero Aí na pista Dielvão Almeja Aí o Diovão O Diovão O Diovão O Diovão O Diovão Diovão O Diovão O Diovão O Diovão O Diovão O Diovão O Diovão E o parque O Diovão O Diovão O Diovão É aí Para fazer valeu 1, 2, 3 Segura Zero Aí na pista A Vão O Diovão O Diovão Vai com você Agora Equipe Ruda Lima, Parque Central, Nelson Luiz E a disputa final do profissional Segura, Vagueiro Nossa Senhora Vitor Ragada que volta na pista Vitor já volta pra se apresentar Olha o pista que atrasou Vitor Ragada já atrasou Agora vai Lui Bora, 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 bora Vai corrida pro Santos, deixa o boy passar Vitor Odesso de Alvando de Trabalho É o deputado da Federal, Jocelino Filho Vitor Odesso de Alvando de Trabalho É o portal da Amazônia, João Paulo Oliveira Segura, Vitor Valeu Tá tudo prontinho, o Magiglão se informa Lá tem toca no vale Aí o Tudonis, a Tudonis, a Tudonis Aí o Tudonis é que desce agora Vai botando o Stormcatch Ladeira pelo Giovanni Almeida, o Parque, o João e Maria São Luiz e a disputa final Pega, segura, Vitor Zero Vai na Pioxta que a volta Nazaré, Maracassu, Maia do Maragão O equipe de Maracassu, Maia já atrasou Prata na casa, que atrasou Vai ir Aí o Maguero Moraes que se apresenta Já se abarcado no back way Vai pra Prata na casa Que desce a fazenda Nazaré Três, dois, dois Segura, Helio Zero Olha a Pioxta do Escarlo Zé, que volta da Pioxta do Escarlo Pode vir Zé Pretinho, papai Sim, Zé Pretinho Já tá com nós aí Alô, Zé Pretinho Aí o Mois Carlos que atrasou Montando o Perfecto e Sanders Ele vai na casa do Boi O equipe do Parque Central A equipe Ronda Lima É São Luiz e a capital É pra fazer valer Garoto Valeu Boi Valeu Boi Na vaga de 3 mil Que aí fez isso ali Vai começar com o Giovani Giovani, Vitor e Luís Carlos Aí o Coringa desceando 2,21, pagando o Boi de Retorno Coringa vale a ponta do Protetor Montando forte Moniquete Alô, Pio, 12 Alô, fazendo união É 2,21 E pega Segura, Coringa Zero Segura, aproveitamento Fica Joaquim Joaquim Italon Chaga Veículos Bragança do Pará Quinto lugar Com vaga de 3 mil 51 Fica em sexto lugar Por Orte de Sé Jarlibral e Júnior Brandão Rancho Mararu Lago da Pedra Também com vaga de 3 mil Mil e sete Fica classificado aí Em sétimo lugar Daniel 4x4 E o Cavaleiro Berclay Representando Parque Aras 4x4 A Najatuba E Clínica Odontológica Doutora Vera Amaral Também com vaga de 3 mil Mil e nove Fica classificado aí Em o oitavo lugar O Cavaleiro Giovani Almeida e Vitor Astra Veículos Teresina Parque Raiar A Zé Doca do Maranhão Em vaga de 3 mil Sete e um Fica classificado em Nono Lugar Luiz Carlos Iberclay Parque Centauro Equipe Rona Lima São Luís Capital do Maranhão Vaga de 3 mil Nessa cento Tem que descontar O moito de TV 221 Em décimo lugar Por ordem de inscrição Coringa e César Lima Fazendo a união Compre e venda de bovinos Pio 12 do Maranhão Em décimo lugar Também a vaga de 3 mil Nós estamos dispontando Dispontar um boi Ok E a 242 Em décimo primeiro lugar Ailton Nunes E Giovana Almeida Parque Joemaria São Luís Também com vaga De 3 mil Ok A disputa do primeiro É o quarto lugar A disputa final Do profissional Meu parque Antônio Marcelo O pichu pegou Do profissional Agora Começou a sétima rodada A Giovana É o rei Big Dock É o parque Ragaraz É o doca Doca do Maranhão Segura Giovana Zero Sem aproveitamento Do cavaleiro Aí o dupla Que volta na pista Já trouxou Aí o Vitor Ragaraz Já trouxou Já desce Montando o braile Com o vereiro Aí na guerra Pelo cavaleiro Cadia Vânia Almeida Representando o parque Luana Vitorino Freire Alô Jocelino Filho Aí passando Pra faixa Segura Vitor Ragaraz Valeu Vem chegando Já trouxou Agora Boa sorte Pra o cavaleiro Aí ele Outruzou Aí ele Outruzou A princesa Contina de madeira Valeu Aí ele Morais Já cedece Montando o maestro Ele representa Maracasso Métor Se lembrar Você Tá em casa Ele representa Maracasso Métor Em casa O cavaleiro Pega Segura Galinho Morais Valeu Valeu 2x2x71 Já trouxou 2x0 Valeu Uma dupla Já se despediu Aí o Luiz Carlos Voltou No perfecto Sandro Esquece Abacado No back Equipe Parque Setaro Alô Ronda Lima Alô Luiz Carlos Aí É pra fazer Valer Segura Vamos classificar Quem rouxou Classificando aí Em terceiro lugar Giovanni Vitor Parque Ragada Zé Doca Do Maranhão Vaga de 3 mil 2x71 Classificando em quarto lugar Por ODC Luiz Carlos Iberclei Parque Centauro Equipe Ronda Lima São Luís Capital Também Também Vaga de 3 A disputa Agora é do primeiro e segundo O primeiro é 5 O segundo é 3 8 mil Dá 4 pra cá Aí o Vitor Ragada Já trouxou Aí o Vitor Ragada Já trouxou Vitor Atrizou De Alvani Vem com você Vitor Atrizou De Alvani Vem com você É o portal Da Amazônia Alô João Paulo Oliveira Alô Deportada Federal Jocelino Filho Alô Parque Ela zoada O Vitor Ragada E segura Alelui 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 Pegada Diferenciada Eita Vitor Ragada De Alvani Tá tudo pronto Tá tudo pronto Tá tudo ok Boa sorte Chega mano Alelui Reino Moraes Já veio aí Aí o representante De Maracassumé Tá em casa A torcida é pra você agora Aí o representante De Maracassumé Ragada Moraes De Maracassumé Já vai ir É a disputa final Da categoria profissional Segura Valeu 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 É isso Apreciou as cortinas de madeira Ragada Moraes Que vai ir Já quer ser bacada De Maracassumé Tá em casa Representa Maracassumé A torcida toda É pra você Aí o Ragada Moraes Aí Pega Segura Zero Nossa senhora Pra ser o grande campeão Do profissional Ele vem pra se consagrar O grande campeão Do profissional Aí o Vitor Reara Já trazou Giovanni Vem com você agora Vai correr na posição Valeu Aí o Vitor Reara Que vai ser bacada Do Giovanni Alô De Ocelino Filho Alô O Parque A Zoana Aí o Parque Parou É pra ser o grande campeão Pega Segura Valeu É muita alegria É muita emoção É família É o título de campeão Da categoria mais elevada É o profissional Vamos classificar aí 2, 4, 5 Segundo lugar Com vaga de 3 mil Aelio Moraes e Beclei Vasco da Nazaré Maracassu Médio Maranhão E em primeiro lugar 93 Vitor Reara e Giovanni Primeiro lugar Portal da Amazônia Bebiu Eletro Timor É a turma Bodojô Celino Filho do Deputado Federal Equipe do Parque A Zoana Vitorino Foram os campeões Vai levar 5 mil Da premiação final Parabéns aí Vitor Parabéns Vitor de Havane Parabéns a Aelio Parabéns a todos os profissionais